Música Bailam segredos Nos teus olhos tarjados de dor Vivem segredos Nos teus lábios pamintos de amor No teu olhar Crepuscular Morrem queixas de quem amou Muito, muito e depois chorou Choram segredos No teu pranto que tudo me diz Tristes segredos De um amor infeliz Nos braços meus Encontrarás Outros sonhos em flor E o meu amor Meu grande amor O que é o meu amor? O que é o meu amor? É o meu amor O que é o meu amor? No teu amor Chora um segredo No teu pranto que tudo me diz Tristes segredos De um amor infeliz Nos braços meus Encontrarás Outros sonhos em flor E o meu amor Meu grande amor E o meu 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 amor